Baby, Shark tu, 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 baby, Shark tu, 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 baby Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua carai Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Vai na movi, vai na movi, vai na movimentação Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, tá com cheiro é clown Joga o cabelo pra trás, tá com cheiro é clown Vou te comer e foda-se É o DJ Kuka porra, então respeita É o DJ Kuka porra, então respeita É o DJ Kuka porra, então respeita Ela bota a mão no joelho Vai na movimentação Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, tá com cheiro é clown Vou te comer e foda-se Foda-se É o DJ Kuka porra, então respeita 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 É o DJ Kuka porra, então respeita